Lá um vilarejo ali, onde areja o vento, na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, bares de mãe, paraíso se mudou para lá, por cima das casas cai, frutos em qualquer quintal, peitos, fatos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real, toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas, pra sorte entrar em todas as mesas, pão, flores enfeitando, os caminhos, os vestidos, os destinos, e essa canção tem um verdadeiro amor, para quando você for. Lá um vilarejo ali, onde areja o vento, na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração, Lá o mundo tem razão, terra de heróis, bares de mãe, paraíso se mudou para lá, por cima das casas cai, frutos em qualquer quintal, peitos, fatos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real, Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas, pra sorte entrar em todas as mesas, pão, flores enfeitando, Os caminhos, os vestidos, os destinos, e essa canção tem um verdadeiro amor, para quando você for. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas,